E aí galera, chegou agora a pouco Achei aqui no link da clipe Deixa eu conferir aqui, tá tudo ok Que é o final de 8 mil R.P. 800, desculpa, R.P. 8000F É um modelo Esse mesmo que eu pedi Vem bastante embalado Aqui da loja, viu? Peraí Peraí Ele não consegue voar só assim Vai ficar Tamanho da criança Não sei porque veio assim Eu acho que fiscalização fez isso A gente tem que buscar o meu dragão Clicadinho, viu? Grandinho de baixo A gente tem que buscar o meu dragão Não sei se eu consigo fazer É A galera até aberta Aquela aqui, assim, ó Mas vamos ver se eu consigo voar Vou tirar o fundo pra lá Deixa um pouquinho bruto, né? Vou latiar os dragões Dragão sai de casa A gente tá entendendo A gente tá entendendo o que eu tô falando A gente tá entendendo A gente tá entendendo o que eu tô falando A gente tá entendendo o que eu tô falando Com o braço Você não consegue Soluço? Eu vou sair hoje Depois de tantos anos Pronto Já comprei meu caixão A gente tá entendendo A gente tá entendendo o que eu tô falando Estou encaixotado A gente tá entendendo o que eu tô falando E aí O que eu tô falando É, o que eu tô falando É, o que eu tô falando Eu vou, como eu tô falando Com você sabe Passa aqui, aqui, um plástico que isso Bateu, um plástico bastante resistente Agora vai Inbox da RP-8000 F Torre Kit Vamos dar uma pausa E já mostrar como vai ficar ela E a outra Já nos seus postos Então é isso Na caixa vem o manual E claro O caixa Vamos desempacotar a Kelly E daqui a pouco a gente volta Com tudo organizado já Você deve estar com fome E ajudar o baleiro de trapois Entrar no acampamento no trato E o lado é o outro Sem problema Tem que estar Só O Tem que estar Vem Acabou Foi o meu Você quebrou o trato É Desempreensou E aí Ai, eu vi Eu sei que você deve Escondê-lo Ah, ali Nós vamos 3 mais 1 ARP 8.000 EF Caixa Caixa Do Doe Referência e Premiere Da Crypt Certo? Vamos dar uma pausinha Bem gente, é isso aí É assim que vai ficar o sistema Terão caixas traseiras Ainda Posteriormente terão caixas traseiras E Só tenho a agradecer a vocês aí Pela audiência Pela força que vocês dão no canal Podendo Estando de acordo Inscrevam-se no canal Para ficarem Acompanharem a saga aqui dessas caixas E ainda vão ter mais outras que vão ser adicionadas Além do Receiver Que é o meu principal objetivo do momento Tá certo? Então é isso Fiquem com Deus Forte abraço para vocês Não esquece de dar um like E até a próxima E até a próxima Tchau Obrigado.